Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima No Cabeça pra Cima de hoje nós vamos debater sobre as festas em família. Estamos no final do ano, Natal, Ano Novo, as férias estão chegando, então as famílias se reúnem mais, quem mora longe vem pra perto, não é verdade? Só que nesse momento, às vezes, muitas vezes, muito mais comum do que a gente pensa, inclusive na igreja, afloram as mágoas, os desentendimentos, que de alguma forma a gente administra quando a gente está longe, mas daí quando a gente está perto, não é verdade? A pessoa começa, olha, se fulano for naquela festa, eu não vou. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Em qualquer ambiente, mas sobretudo na família. A gente vai simplesmente deixar passar ou a gente tem que endereçar a questão? Como lidar com ela? Como tentar contornar essa situação? Nós vamos ao informativo, vamos retornar um excelente debate. Casa cheia, aquela bagunça gostosa, risadas e boas histórias contadas quase sempre ao redor de uma mesa farta e apetitosa. Poucos momentos são tão acolhedores e transmitem tanto carinho quanto reuniões familiares. É triste perceber que o nosso estilo de vida atual, sempre corrido, cada vez menos permite esses momentos. Quase sempre, vemos a união do grupo apenas em eventos tradicionais e esporádicos. Casamentos, Natal, Dia das Mães e olhe lá! Apesar de atualmente o significado real estar se perdendo em meio às tantas promoções do comércio, o nascimento de Jesus certamente ainda faz a diferença. Não é à toa que o clima amolece o coração de muitas pessoas e junta as famílias. Conosso para debater, Andréia Carrione, que é missionária. Uma amiga, inclusive, é muito bom. Revela, Andréia, e tê-la aqui com a gente no Cabeça para Cima. Amém, o prazer é meu de estar aqui com você, Reberta, nesse dia. Tá certo, ela lida muito com pessoas, tem a família dela, enfim, todos nós temos. Bom ter também aqui a Liliane Lobianco, que é psicóloga e conselheira tutelar. Bem-vinda de volta, Liliane, é um programa muito bom tê-la aqui também com a gente. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui de novo, né? Podendo debater temas que são de grande relevância para os seus telespectadores. Tá certo. Bem, tem duas formas da gente ver o tema de hoje. O aspecto das confraternizações, melhor dizendo, de final de ano, que elas em si muitas vezes já posam um desafio. Ou o lado também, que muitas vezes no final do ano todo mundo tem uma certa boa vontade, todo mundo te tolera, tá ali, mas assim, o resto do ano, olha, não fala comigo porque agora já passou a festa, né? Essas questões dos conflitos familiares, questões mal resolvidas, questões não tratadas, mágoas que encontraram, porque a gente sabe que as sementes, elas vão sempre ser lançadas na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Eu acho lindo o Hebreus 12, quando ele fala que a gente não deve deixar criar raiz de amargura. Perfeito. Por quê? Porque a semente vai ser lançada. Agora, se aquela semente vai ficar, você que vai decidir. Porque para ela enraizar, meu irmão, ela não ficou apenas. Você botou um adubozinho, você botou uma aguazinha, você ficou ali tratando aquela magoazinha, aquela palavra. Então, a gente, digamos assim, e aquilo cria... Só que a Bíblia diz que quando aquilo se enraiza, nós somos contaminados. E sabe o que é incrível? Não somos nós apenas que somos contaminados. A gente contamina todo mundo que está no entorno. Então, se a gente está amargurada, a gente está com raiva, a gente não sossega. A gente não fica com aquilo só para a gente. A gente diz, ah, tu não sabe o que é a minha cunhada, né? O que é que a gente contamina os outros contra aquela pessoa. A gente não se dá por satisfeita. Mas vamos lá, estamos na festa do fulano. Existe isso mesmo, essa coisa de alguém não querer ir para uma festa, porque outro fulano, ou se criando, ou se criando, vai estar lá? Infelizmente, é uma realidade dentro das famílias, Rebeca. Infelizmente, eu não gostaria de estar... Inclusive na igreja. Inclusive na igreja. Pai. Porque eu costumo dizer que a gente só dá o que tem. Se eu não tenho a compreensão, se eu não tenho condições de liberar perdão, eu não tenho como estar no meio de ambiente em que Jesus se faz presente. E esse se fazer presente é que faz toda uma diferença. E quando eu entendo que eu preciso amar para ser amada, ou vice-versa, eu preciso liberar perdão para que eu seja perdoada, porque a gente pensa que a gente é autossuficiente em tudo. E esquece que as pessoas, muitas vezes, só dão valor quando perde. É. E quando perde, principalmente para a morte, não se tem como voltar o tempo atrás. Só então é que vai cair a ficha que a pessoa carrega aquele emoço. Aí, como você mesmo falou no início, a raiz que foi plantadinha ali naquele coraçãozinho vai germinar de uma forma tão tremenda e o espírito de acusação vai fazer com que a pessoa fique cada vez mais amargorada, angustiada, aflita. Por quê? Porque não tem mais condições de pedir perdão àquele ente que, infelizmente, já partiu. Entendi. Isso é muito triste. O impressionante, eu venho já contigo, tá, Liliane? Mas só em cima desse comentário que ela fez, é que muitas vezes a pessoa pode dizer assim, ah, não, Andréia, mas você não sabe a injustiça que essa pessoa cometeu comigo. Mesmo assim, mesmo ela tendo sido vítima de uma injustiça, ela está na legalidade, digamos, ela está no direito de guardar aquela mágoa? Direito até ela tem, mas ela se permite fazer com que aquele direito pessoal é mais importante do que o direito de ferido na cruz do calvário? Mas quer saber, não é que tá, mas não é que eu vá discordar de você. Mas se eu não me engano, tá escrito na Bíblia que o sol não deve se pôr sobre a nossa saída. Sim, mas a pessoa está... Então a gente tem o direito de se irar, mas não pecar. Exatamente. Mas a pessoa está tão envolvida dentro do seu eu, que ela acha que ela... Ela sabia a dor dela. Exatamente. Só eu fui injustiçada, só acontece comigo, tudo é comigo, e se acha no direito. O fato de se achar no direito não quer dizer que a pessoa esteja com o direito de fato e de verdade. Ela se acha. Ela se acha. O se achar é diferente do estar ou ser realmente aquele direito de verdade, entendeu? Gente, a Luliana, além de tudo, é conselheira tutelar. Então você tem contato ali com a sociedade no dia a dia. E no segundo bloco a gente vai falar sobre elementos que potencializam crise ou briga em festa. Então deixa isso para o segundo bloco, eu sei que tem muita coisa. Mas você lida muito com pessoas e com essa dinâmica, de repente, de questões não resolvidas, que finam-se aflorando quando a família tem que se reunir. Tá lá mesmo? Tá. Na realidade, a gente ouve essa coisa da mágoa, né? Eu costumo dizer que mágoa é a parada. Tem que abrir a comporta e liberar. Porque senão a mágoa amaga a vida, né? Mas assim, eu tenho uma dinâmica, né, Rebeca, de olhar sempre com um olhar de muita misericórdia. Porque as pessoas precisam ver Deus em nós. E se a gente se coloca de uma forma a julgar aqueles que estão... Com certeza. Sempre conflitando. E por favor, não é isso que queremos fazer aqui, mas queremos lhe alertar. É. Se a gente faz esse movimento, a gente acaba deixando de ser referência do divino, né? Do todo poderoso. Então assim, quando a gente olha e a gente lida sempre com essas questões de conflitos familiares, a gente percebe que as famílias estão se organizando hoje de uma outra maneira. E talvez no segundo bloco a gente tenha a oportunidade de falar... Poxa, pode contar isso, pode entrar agora. Elas estão se organizando de uma outra maneira, né? Tradicionalmente a gente tinha um modelo de família que era patriarcal. Então era pai, mãe, filho, cachorro, que é o que a gente acredita, né? Nós que somos cristãos. Hoje você tem visto o pai, o provedor. Hoje você tem visto as mães, as mulheres que estão saindo para o trabalho, né? Acabaram ocupando esse espaço de dividir o provimento nas famílias. E isso desfoca a mulher do seu local inicial, que era aquela que cuida, aquela que dá maternagem. Então lá muitas vezes já não tem quem cuide. Já não tem quem cuide, né? Então esses lugares sendo deslocados pela modernidade, vem trazendo hoje para as famílias grandes desconfortos, né? E aí assim, desde uma conta não paga, né? A um filho que deixou de escola, coisas básicas que a gente enfrenta no dia a dia, tem trazido hoje desconforto e às vezes grandes conflitos, que acabam aflorando quando as pessoas estão juntas, né? Quando elas se reúnem. E aí as questões das acusações, elas aparecem nesse espaço porque é um espaço mais propenso, as pessoas estão mais liberadas, estão ali para se confraternizar. E elas acabam apontando os erros nesse momento. Qual a prevalência que você tem em contar de lares monoparentais? Que você falou, às vezes apresenta o pai, mas a gente sabe que hoje, no mínimo, até mesmo na igreja, um terço dos lares é comandado apenas pela mulher. Ou pelo pai. Ou pelo pai. Ou pela avó. Pronto. Ou pela tia. Entendi. A gente vem vendo hoje crianças que são cuidadas por essas figuras de afeto. As mulheres têm muito mais predominância de serem mães que a gente chama de mãe. Quem fica com a criança. De mãe, né? E de pãe, porque são pais que cuidam dos seus filhos ou mães que cuidam dos seus filhos. É uma grande prevalência hoje a gente tem identificado, né? Esse modelo de família que a gente, que eu acredito, né? Ele vem sofrendo com a modernidade uma distorção. E, consequentemente, isso vem aflorando nos conflitos. O que eu percebo? Quando começa a haver, então, esse... Tudo começa com um conflito. Você vê como são as coisas, né? Vocês que estão ali no dia a dia, nós todos aí, enfim, a gente vê que os grandes dramas não começam grandes dramas. Eles são a soma de pequenas coisas. Que não são resolvidas por vários motivos, enfim, né? Às vezes vai virando uma bola de neve. Até o ponto que, às vezes, a pessoa olhando a retrospectiva, ela não consegue identificar o que que efetivamente causou toda aquela confusão. Nem lembro, muitas vezes. Nem lembro. O que que aconteceu? Já nem lembro mais. Mas por quê? Mas eu continuo com raiva. Exatamente. Não quero ver, não quero me encontrar. Entendeu? E a gente percebe, então, que quando a família se reúne, como você falou, por questões várias, as situações vêm à tona. Mas eu percebo também que, muitas vezes, familiares... Porque existe um ditado que fala que sangue é mais grosso do que água. Então, muitas vezes, você se reúne e fala assim, eu não estou gostando do jeito que o meu cunhado está tratando a minha irmã. Porque ela é minha irmã. Estou usando, por exemplo, um exemplo. Ela é minha irmã? Então, daí, se algum, de repente, aquela família está em crise, alguém naquela família está desempregado, alguém ficou doente, há uma situação, digamos assim, atípica ali, né? Mas, às vezes, as pessoas não são misericordiosas, elas não são graciosas e compreensíveis. Então, em vez de elas ajudarem, elas preferem atacar. E, em vez de dizer, cara, pô, o ano foi difícil, hein? E aí, o que a gente pode fazer para ajudar? Não. É, Martu, é um incompetente. Já vem atacando. Mas as pessoas foram criadas, né, Rebeca? Para salientar a diferença do outro. Porque o outro é magro, porque o outro é gordo, porque o outro é branco, porque o outro é negro. Cara, com todo o mundo. Cara, com todo o mundo. Então, assim, as diferenças, elas ficam... Elas sempre são colocadas como sendo referências de depreciação. E a gente não pode fazer isso. Porque, na realidade, o que nos faz humanos é estarmos lidando com a diferença todos os dias. É congregar a diversidade. Então, isso tem, assim, alguns teóricos, e eu também sou adepta dessa visão, de que a modernidade trouxe muita coisa boa, mas também desvirtuou muitas das relações. Principalmente as relações interpessoais, como as relações familiares. Nunca se comunicou tanto e nunca se comunicou tão, tão pouco. Porque toda a pessoa, né, essa relação... Vamos fazer o seguinte, eu já quero ir para o break, embora que já estou, né, porque eu quero voltar falando justamente, vamos nos ver numa festa. Vamos nos colocar como se estivesse, né, porque o terceiro bloco a gente vai se dedicar para o resto do ano, né, segundo bloco. Vamos nos ver numa festa. E quais são, então, digamos assim, os sinais, quais são elementos que a gente deve evitar para que a gente guarde a paz? Mas não apenas para guardar a paz, mas para que sejamos, digamos assim, uma família, no sentido de que uma família deve ser, entendeu? Para que a gente possa... Não, inclusive, eu estava até comentando com ela antes de a gente começar, que recentemente eu tive contato com uma situação de familiar, ajudando uma situação em que uma pessoa não queria, falou, olha, nessa festa final de ano, eu vou se fulano não for. Colocou como, como, né? E claro que está se negociando, está toda aquela coisa. Mas uma das coisas que as pessoas falam assim, ah, não, mas eu não quero ir lá para ficar fingindo, eu não quero ir lá para forçar a barra, eu quero... Porque é Natal, eu quero estar feliz. Como é que a gente, então, equilibra, dosa, né? O senso do seu bem-estar, daquilo que é bom para mim, mas daquilo que eu tenho que abrir mão? Porque, gente, se nós vamos viver em família e comunidade, nós precisamos aprender a abrir mão. Não estou criticando ninguém, não. Estou simplesmente colocando que, né? Se você não sabia, então começa a aprender. Que convivência, o meu direito termina onde o dela começa. E você pode anular um esposo, pode anular uma esposa, décadas. Mas o dia vai chegar que essa pessoa falou, acabou, não quero mais. É verdade. E não vai, e acabou. Entendeu? A não ser que haja toda uma mudança. Então, nós temos que viver de uma forma que seja bom, interessante, para a coletividade. Para o coletivo. Todos envolvidos. Como é que fica, como é que estamos nessa dinâmica, né? Hoje a gente vê assim muito, não. Eu não quero, não está bom para mim. Ué, não está bom para você, mas não é só você que está lá. Envolvido. Então, como é que vamos lidar com a festa? Eu gostaria que a gente debatesse isso. Quais são as orientações? A gente volta já já. Natal e família. E aí, como é que está a sua festa? Como é que está a sua confra? Outro dia tinha uma reportagem sobre ser amigo oculto ou amigo secreto. Gente, é a mesma coisa. Depende de onde você mora no Brasil. Não é verdade? É a mesma coisa. Enfim. Mas vai haver, já está havendo, né? Ano novo está vindo aí. A gente já está Natal, Ano Novo. Justamente esse momento em que as festas estão rolando, as confraternizações estão rolando. E, de alguma forma, aquilo que a gente estava falando em termos de amigo, eu acho que vale em tudo. Se você vai numa festa da empresa, se você vai numa festa da igreja, qualquer lugar onde haja convívio social, vai haver situações em que potencialmente há conflito, há desentendimento, há uma mágoa, há uma raiva com alguém. E você que foi lá para se divertir, chega lá, dá de cara e fala, não vou, não vou fingir. Então, o que a gente vai fazer? Para poder tirar proveito, mas, né, não... Está entendendo? Como lidar? Quais são as orientações de se preparar? Já, já a gente vai ver o que evitar também na festa, para não desantar. Mas vamos começar primeiro por lidar com os relacionamentos. Eu acho legal exatamente agora esse período de Natal, que a gente está, né, próximo ao Natal, exatamente o momento que as pessoas querem estar juntas. Então, diante de toda dificuldade que foi enfrentada no decorrer de todo o ano, por quê? É aquela dita festa da hipocrisia que muitas pessoas têm chamado. Por quê? Não se fala o ano inteiro. Não dá um telefonema, não, mas final do ano. Então, já que vai ter essa festa, eu acho nada melhor do que antes, se tiver possibilidade, entrar em contato com a pessoa que, de repente, teve algum conflito, alguma coisa que fez com que houve esse afastamento. Para que exatamente nesse momento e quando estiver todos juntos e reunidos, porque tem que pensar, ali vai ter um pai, vai ter uma mãe, vai ter os irmãos, vai ter todo um grupo de pessoas que estão... Que estão as crianças que estão olhando para tudo aquilo. Vai ter aquela nuvem de testemunha que vai estar prestando atenção. Poxa, mas ele não é pastor e está agindo assim com a minha tia? Ela, mas ela não é uma missionária? Está agindo assim? Por quê? Porque o tempo todo precisamos ser exemplo. E ser exemplo da boca para fora não surge efeito nenhum. Ser exemplo de fato e de verdade é o testemunha, é a atitude. Então, você está propondo que se procure uma trégua, que se procure uma... Reconciliação antes. Exatamente, Rebeca. Se possível que tenha essa... Gente, a Bíblia diz, se possível e quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. É verdade. Então, a gente subentende que aqui sabemos que não vai ser possível. Você sabe o que foi interessante? Nessa situação, a outra situação que eu lembrei agora de um conflito, que houve uma situação semelhante relacionada também ao evento de uma pessoa que não queria estar, quando a outra soube que a outra não queria estar por causa dela, ela falou assim, mas por quê? A pessoa nem sabia. Existe isso, entendeu? Acontece, de repente a pessoa até falou uma coisa, mas ela não percebeu. A outra pessoa ficou com raiva, também não falou nada, foi para o seu canto, ficou por isso mesmo. Até porque a palavra branda desvia, né? O furor. E se não teve oportunidade de entrar em contato antes, vai nessa festa, chama no cantinho, chama alguém como testemunha, vamos zerar tudo? Isso. Porque é o momento de fazer a diferença para que o ano que vem possa ser tudo diferente. E para que aquilo possa ser uma festa, de fato. De fato e de verdade, porque senão vai ser só um ajuntamento de pessoas que não vai fazer a diferença. E muito bem lembrado, como você falou, das crianças, dos adolescentes jovens que estão olhando para nós, para ver a nossa atitude. E ouvem, estão sabendo, estão só antenadinhos. É uma ilusão a gente achar que as crianças não percebem as coisas. Eles são mais antenados do que a gente possa imaginar. Então, eu acho que isso é fazer o diferencial realmente dar uma trégua. Mesmo que se ache no direito, de ter o direito de ter aquele posicionamento. Mesmo que você nem sabia, você não estava nem entendendo, nem percebendo. Às vezes as pessoas vendem as outras sem ter noção do que está acontecendo. Mas isso aconteceu? Como assim? Eu não sabia, nem estava em determinado lugar. Não tive essa intenção? Não tive intenção, não estava nem no momento da situação. Então, agir como Jesus agiria. Não é fácil, porém é possível. Basta a pessoa querer realmente ser um canal de bênção. Para que outra seja abençoada. Porque é uma família, né? Uma família que precisa da bênção do Senhor sobre elas. E aí, Liliane, como preparar? Eu acho que a trégua é fundamental. Mas também, Rebeca, pode ser até que eu traga o que eu vou dizer. Cria um certo estranhamento. Eu acho que se alguém diz para você, eu não quero estar. E a gente precisa que aquele espaço seja harmônico. Há de se respeitar, que aquela pessoa não esteja. Porque se ela deixar para resolver todas as questões no espaço da festa, a festa vai ficar... Poderá haver um conflito ali. Poderá ter um conflito muito grande e a coisa pode se avolumar. Eu acho que alguém, né? Alguém, né? Então tem que se guardar o bom senso. No mínimo, então dizer, olha, fulano, então não vamos tocar nesse assunto. Ou não vamos... Entendi. Tem que criar os pactos, né? Você cria, olha, se você vai, você quer estar, então que esse assunto não seja tratado naquele espaço. E que se trate em outro espaço. Porque ela, ou ele ou ela, não vai elaborar essa situação só naquele dia da festa. E a gente tem que respeitar, às vezes, todo um adulto matado, porque a gente não entende porque não é com a gente, mas é a pessoa, entendi. Pode ser que aquilo tenha o peso que a gente não consiga perceber. A gente não tem como mensurar. Mas tem o peso da outra pessoa, né? Aquela pessoa que sentiu o que disse. Olha, eu não vou dar conta. Então, assim, eu acho que a gente tem que ouvir, respeitar, né? E se for para pactuar, que a gente pactue que ali não é momento de fazer catarse, de trazer as questões à tona, porque isso vai criar um mal-estar. E aí todo mundo, a coletividade vai, né? Um momento de confraternização não vai ser uma proposta viável. Mas acho que alguém, né, que seja o mais sensato, um mediador, tem que propor isso. Se for, não vai tratar do que te mobiliza nesse momento a respeito do outro. Uma das coisas que eu tenho observado é que, geralmente, quem está nessa situação de não querer encontrar com alguém na festa, ou seja, está com uma crise com aquela situação, está com outras crises na vida. É isso mesmo. Já percebeu isso? Entendeu? Então, às vezes, ela está com situações e, devido àquelas outras dificuldades, também não está conseguindo elaborar essa. Então, de repente, você exige daqui para o Natal, daqui para a festa, que a pessoa quer aquilo se resolva. Então, tem que pactuar, como você falou, mas depois tem que trabalhar, não? Para resolver essa? Precisa tratar. Até porque essas questões que envolvem demandas psíquicas, elas têm um tempo, né? Não tem um prazo. Não foi assim que se... Não é. Porque para se constituir... E também não é assim que você vai resolver. Não resolve. Então, precisa mesmo que a gente tenha um tempo, que a pessoa tenha um tempo para repensar os conceitos, para rever onde está errando, né? Entender o que está acontecendo. A própria dinâmica familiar da IP, a gente tem que ser revista. Porque uma das coisas que eu percebo é que a gente está muito ocupado hoje em dia. Então, a gente acha, vamos fazer a nossa reunião, pronto, está resolvido. Já fiz a nossa reunião e tal, a gente está livre o ano todo. As pessoas fazem reunião pelo Skype, né? Eles fazem reunião pelo Skype. As pessoas se encontram pelo WhatsApp. No FaceTime, no WhatsApp. Isso. E aí, assim, essa relação do contato físico, ela distancia as pessoas, né? A gente tem a tecnologia que, de uma certa maneira, te dá a possibilidade de se comunicar, mas afasta o contato e afasta as relações. Então, as pessoas vão ficando, elas se desconhecem, né? Na sua essência. Existem pessoas também que, por temperamento, são pessoas de mais alta manutenção, se é que eu posso dizer assim. Está entendendo? Elas são mais arredias, elas precisam ser mais envolvidas. Enquanto que tem outras pessoas que têm mais facilidade de chegar, de elaborar, de dar. Isso também tem que ser levado em consideração. Tem, tem sim. Porque, na realidade, a gente fica imaginando, né? Eu não recebi, eu não vou conseguir dar. Mas existe muita gente que é resiliente, né? Que não recebeu, mas consegue tirar uma força, né? Construir e dar resposta às questões que a gente imaginava que não daria. Então, essa é a dinâmica, é o lindo do humano, né? A gente não ter controle sobre o que vai ser promovido. E entender que cada um é cada um. Você é resiliente, mas não quer dizer que o outro é. Por que não é? Porque não é, mas você vai ter que... Entendeu? É saber conhecer cada indivíduo, cada membro da família. Quais são as armadilhas a serem evitadas numa festa? Por exemplo, tem a questão do amigo oculto, tem a questão da alimentação, tem a questão da ostentação de roupa nova ou não, a questão de bebida alcoólica. E para muitas famílias, porque nós não estamos apenas falando, somos a TV Cristiana, mas estamos falando para todos de modo geral. Quais são os perigos, as armadilhas a serem evitadas? O álcool, a ingestão de álcool é o pior, é a maior dificuldade. O maior gatilho é esse? É o maior gatilho, porque na realidade as pessoas acabam ingerindo, né? Aquela substância que libera para elas uma área que talvez tenha sido... Então o assunto pactuado de não ser conversado vem a bola. Vai aparecer. Vai aparecer e aí é melhor fazer a festa com água mineral, com sucos, refrigerante. Para a gente é tranquilo, né? Então, mas na realidade o álcool ele tem esse fator complicador, né? Eu conheço empresas que não permitem, quando muito assim, um arcido, não servem justamente para evitar, para outras não, liberam geral, porque enfim, mas outras que não, não vai ter, porque já descobriram que vai ter briga. Vai ter, com certeza tem, né? A questão do amigo oculto que a gente estava falando, né? Porque aí você tem um presente que é muito melhor que o outro e aí o outro acha que recebeu o presente porque é mais importante ou menos importante, estabelece o valor, né? Exatamente. Porque fica sempre naquele parâmetro e aí você vai... Ah, eu dei um presente, cadê? Olha o que me deram. É. Estabelece o valor, né? Agora tem muito essa coisa de cartão presente, você compra o cartão presente, dá para a pessoa, a pessoa vai lá e troca pelo que ela quer. Funciona bem aberta. Eu acho que toda estratégia que é possível ser utilizada nesses momentos tem que ser colocada Para evitar o conflito, o confronto. Precisa, precisa. A menos valia o sentimento. Uma coisa é certa, gente, o nosso país não está num momento bom, eu acho que tudo inspira cuidado, tudo inspira assim, racionalidade realmente. Não é o momento de você estourar tudo que você... Não, porque o pessoal vem aqui em casa, a gente tem que causar, a gente tem que dar uma impressão. Pô, você pega e gasta tudo que você tem, que não tem, faz bacalhava, faz um monte de coisa, né? E às vezes até a pessoa nem gosta ou reclaia, não como isso, você pô... Enfim, como é que... Tá entendendo? Porque essa é a dita um pouco, a ostentação. Então, eu acho que é o momento para a gente ser bem equilibrado, né? Se possível, de repente, em algumas situações, em algumas famílias, que nem se tem amigo oculto, porque se você sabe que tem um familiar que está enfrentando essa crise de uma forma mais intensa... Aliás, todo mundo está enfrentando aqui. Não, mas alguns mais, outros menos. Você sabe o que nós fizemos no nosso grupo de mulheres nesse... Fizemos já no ano passado e esse ano também, para evitar isso, em vez de fazer amigo oculto, nós fizemos, quem puder trazer, traga brindes, e nós sorteamos. Não teve todo mundo a obrigatoriedade de trazer, porque o que acontece também? Muitas vezes, uma pessoa não vai, porque não pode levar. Pode trocar mensagens também, mensagens são importantes, né? Mas você está entendendo? Então, que traga, mas são todas as formas que a gente pode usar, de modo que... E daí, quem foi premiado, foi, foi sorteio mesmo, foi. Quem ganha, e dessa forma, alguma coisa é dada, mas também não... É inevitável, né? As pessoas gostam de comprar roupa. Gosto, não tem como você... Às vezes, a gente até escuta que a mulher se veste para outra mulher. Falei, não, uma vez, algumas vezes eu já ouvi isso, eu falei, não, eu me visto para Deus, em primeiro lugar, para o meu esposo. Se a outra amiga vai reparar ou não vai, é pertinente cada um, né? Mas a gente vê, se a gente para para pensar, então, se esse é o caso, nós estamos vivendo em função de outras pessoas, e não, enfim, daquilo que a gente realmente goste ou queira ou sonhou ter ou não, enfim. É verdade. E o estar preocupado com o que o outro vai pensar, né? Mas olha, acho que todos nós, em algum momento, estamos... Isso, eu ia completar agora. Isso é inevitável, parece que é inerente da mulher, né? Não. É super reforçado pela globalização. Muito, muito. A mídia que determina... Gente, o seu Natal vai ser Natal se você tiver aquele peru, se você tiver esse enfeite, se você tiver aquele celular, é assim. A propaganda, ela é toda, ela é toda dizendo, você vai ser feliz se você tiver isso. Se você tiver no modelo, se você tiver no modelo em que é o perfeito, né? E as pessoas não são assim, né? A vida real, ela tem uma outra... Eu já passei por essa fase. Eu já passei por essa fase. Se eu não tivesse, parecia que eu não tinha Natal e nem um ano novo. Então, eu tinha que ter, de qualquer jeito, uma roupa, um sapato, um novo... Eu me emendava a hora extra, porque eu queria ter mais... De verdade, quando o Cristo entrou na minha vida, foi tudo tão diferente... Olha só. Que às vezes eu olhava para trás e eu falei... Nossa, como eu fui tão medíocre. Fútil. Fútil. Porque eu vivia em função mesmo. E tinha que ser de marca. Tinha que ser de marca, porque se não fosse marca tal, como que eu iria me apresentar em determinado lugar sem aquela bolsa tal? Aí, precisou, Deus, me amassar de um jeitinho assim, bem bacana. Amassar com vontade, para eu entender e rever os meus conceitos. Que o seu valor e a sua alegria não estavam aqui, pessoal. Eu queria saber de uma coisa, quando você pega uma coisa como essa de marca, que você... Ah, que você tanto, você... Quando você pega aquilo, te traz um certo furor, te traz uma satisfação passageira. Passa, exatamente. Dura pouco, pouco, pouco. Porque você chega lá... Não, você chega lá e a tua amiga que você falou, olha, tá vindo, agora eu tenho, ela tá com outra marca melhor. Eu falo, pô, a minha é uma porcaria. É assim. É assim que a gente vai viver? Né? Não dá mais para viver dessa forma. Então, os parâmetros, né? Eles são muito perecíveis, né? Essa coisa de que você é aquilo que você tem. Isso é conceito que vem sublinarmente por esses... Mas que a gente acolhe e a gente mesmo tem como, digamos assim, rever. Mas as pessoas podem ter senso crítico, né, Rebeca? Porque, assim, por mais que a gente queira, né, que as coisas venham até nós, a gente pode escolher o que a gente quer trazer para a gente de bom. Claro. E o que a gente quer deixar de lado. A gente tem escolha. A gente precisa ter discernimento da escolha. E aí eu acho que, por exemplo, num programa como esse, quem tá do outro lado da telinha, vai olhar e vai falar, cara, isso acontece comigo. Né? E aí, nesse momento, eu vou poder discernir, vou poder escolher aquilo que eu quero de bom para mim. Eu tenho um amigo, acho que ele até, como a gente fala lá no Norte, muñeca demais, né? Ele vai falar assim, eu? Fazer essas festas, gastar todo o meu dinheiro que eu ganhei, suei para ganhar, para um monte de gente que eu nem conheço comer, eu vou tirar para a escola e a família. Eu acho que nem tanto a mar, nem tanto a terra. Mas, às vezes, a gente podia realmente, em nome de dar uma boa impressão, às vezes a gente sacrifica a própria família, os filhos, para poder fazer uma fachada para outras pessoas, que a gente nem tem tanto relacionamento. Eu acho interessante. Não estou nem falando de família, mas assim... Não, mas Natal é isso, né? A Natal acaba sendo isso para a maioria das pessoas. Para muitas pessoas, o Natal é isso. Eu tive uma experiência já há alguns anos, não foi nenhum, nem foram dois, alguns anos, de não ter tido tempo mesmo, né, de estar pregando, viajando, não ter tido tempo de comprar nada para Natal e Ano Novo. E pensar assim, nossa, não comprei nada, ah, mas tem isso aqui. E você chegar na família, nossa, Andréia, como você está lindo. Gente, é o brilho de... Aquilo é velho para você, mas por perto do pobre, né? E assim, eu consigo ver Deus em todos os detalhes, Deus colocando ali o brilho naquela roupa, entendeu? Nos detalhes e o mais importante, o brilho na nossa face, que faz toda uma diferença. Quando chega assim, ainda bem que você chegou. Que bom para brilhantar a nossa festa. Quer dizer, é Jesus chegando, né? Ainda bem que o teu vestido chegou. Claro que não. Gente, a gente já estourou, a gente volta já já. Já tentando ver como é que fica, então, posto que há esses conflitos, como então, já que o tema também é família, trabalhar para no resto do ano, né? Quem sabe termos esse um ano pela frente agora, trabalharmos esses conflitos para o outro ano a coisa estar diferente no Natal. E aí, vai ou não vai? A gente volta já já. Nós estamos falando sobre o Natal, as festas em família. E como esse período, realmente, trazendo a baile, evidenciando conflitos. Que, na verdade, estavam lá latentes. Estavam lá, mas não estavam sendo evidenciados, porque cada um estava no seu canto. Mas, a partir do momento que você tenta juntar, congregar as pessoas, daí alguém vai dizer, ah, eu não vou. Ou, então, se eu for, não pode tocar nesse assunto. Não quero, né? Fica, assim, aquele clima um pouco. Bem, nós tínhamos combinado no início do programa que, nesse bloco, tentaremos tratar, então, de como agir, como tentar tratar, para tentar ver se você muda isso para o próximo Natal. Então, digamos que há em curso, foi feito um pacto, né? Se conseguiu pactuar, todo mundo foi. Não vamos falar nesse assunto. Não vamos ter bebida alcoólica para quem usa, ou vamos diminuir muito para que... Porque você pode pactuar, minha irmã, mas se deixou beber, vai rolar, vai terminar. E eu fico olhando assim, eu fico perplexa. Quantas amigas, pessoas que eu conheço, que dizem, ah, meu Deus, todo ano é a mesma coisa. É só briga. Por quê? Bebida. Então, eu fico pensando, ué, você sabe que vai dar briga? Não dá para... Entendeu? Para mim, pelo menos, parece uma questão de bom senso, eu não sei. Mas não é agora o foco. O foco é tentarmos lidar... Porque a gente sabe que os conflitos vão existir. O problema não é ter conflito, não, gente. Conflito vai sempre existir. Sempre teve, tem e vai ter. É o que nós fazemos com ele. Como, então, é bom ter alguém que procure ser um mediador, não sei. Como é que vocês veem a questão da solução do conflito familiar? Porque não existe família perfeita, né, Roberta? Não, não. Graças a Deus. Existem seres imperfeitos tentando fazer com que haja uma harmonia na família. E sempre no meio da família vai ter aquele conselheiro que tem mais facilidade em aceitar as versões, né? Porque, por exemplo, num casal, se botar o marido, tem a versão dele. Se botar a esposa, tem a versão dela. Se junta os dois, vai ter a terceira versão. É. Entendeu? Vai ter briga. Vai ter briga. Então, sempre vai ter alguém do bom senso. Tendo esse do bom senso, eu acho que esse deve ser procurado, sim. Está acontecendo essa situação. Até porque quando essa pessoa está de fora, ela ainda não está tão envolvida emocionalmente. Ela consegue ver com mais frieza, com mais racionalidade o assunto. É porque quando a pessoa está tão envolvida, só consegue ver o seu próprio umbigo. Só consegue a sua dor, o seu tudo. E a pessoa que está de fora consegue ver com sensatez. E através dessa sensatez faz com que consiga administrar a situação a ponto de chegar um denominador comum. Há famílias que passam a mão, ou seja, sempre o da família que está certo, de fora, já notou? Porque há pessoas que falam assim, não, você não é da família, você é agregado. Gente, casou é da família. Uma é só carne. Mas eu já ouvi isso. Sim. Então, e a gente tende a ser mais condescendente, aceitador de quem é da família. Por causa da prevalência do sangue. Isso. É real, então, essa bairro. É real. É real. É real. É real, sim. É muito real. Agora, assim, eu acho que existem vários... Não existe receita de bolo, né? Porque cada família tem a sua composição, o seu núcleo, a sua dinâmica, seja funcional ou desfuncional, mas cada família tem a sua condição. Agora, existem várias opções. A gente tem as terapias de família, né? Que podem ser reunidas... Você pode reunir a família, conversar com todo mundo e essas pessoas passarem por um profissional que tenha a expertise de pontuais questões. É uma pessoa que está fora, não está comprometido com aquele núcleo familiar. A gente tem as rodas de conversa. Não é suspeita, né? De que vá favorecer alguém. Vá favorecer ninguém. A gente tem as rodas de conversa e aí você pode usar essa pessoa mediadora, que é essa figura... Deixa eu fazer uma pergunta, te interromper, Liliane. Você trabalha no Conselho de Tutelar. O Estado oferece alguma dessas situações? A gente tem uma dificuldade muito grande em viabilizar a política pública. Eu digo a gente não, o Estado, né? Porque eu não sou o Estado. Mas de viabilizar a política pública para a família. A gente fica questionando assim, esse é o projeto político para a família. Não tem política pública, então um indivíduo que não tem acesso a um terapeuta que ele tenha que custear, ele não vai ter também essa busca na rede. Então, a igreja ainda tem um papel importantíssimo. A igreja, eu ia falar a igreja, né? O pastor pode ser a figura de referência. Eu sou de um ministério de famílias, né? Tem ministério de famílias que fazem esse trabalho, que podem aconselhar, pontuar. Então, assim, existem várias, várias alternativas. O que couber para aquela família com aquele perfil, ela tem que buscar, né? Porque existem várias possibilidades. O importante é salientar para cada família que o conflito precisa ser atenuado. Porque às vezes nem é sanado. Não ignorado, não varrendo para debaixo do tapete. Tem que ser atenuado, tem que ser falado, tem que ser elaborado. Tem que se discutir as questões que mobilizam. E mobilizam negativamente aquele grupo familiar, né? Então, assim, não tem receita. Vai olhar e aí o que mais coubera, o que mais tiver apropriado para aquele grupo familiar, o que ele vai utilizar. Ah, concordo, concordo. Nesse sentido, realmente, a gente sabe que, dependendo de que estado, que município, que a gente está no ar em todo o Brasil, né? Você está. Mas eu conheço diferentes lugares. Por exemplo, no meu caso, que eu posso falar especificamente, por exemplo, a igreja em Belém, em Manaus, tem um trabalho grande com casais. Então, se você procurar, cada dois, três meses, há encontro de casais. Que você encaminha e aqueles encontros vão colocar você dentro de um núcleo ou de uma célula que você pode estar inserido numa célula que finda tendo mais assistência familiar ou mais assistência evangelística. De acordo com a demanda que você der no momento, isso, que você será acompanhado. Sem falar das reuniões semanais que a igreja vai ter nesse sentido de tratar aquele núcleo e não só ele, mas os filhos. Então, quando eles vêm naquela mesma noite, há um núcleo para crianças, há um núcleo para adolescentes, no sentido de tentar acolher, mas já é alguma coisa disponível que ajuda a essa intermediação, digamos que, às vezes, a família de PC não está conseguindo. Agora, é muito triste a gente se deparar com essa situação, né, Rebeca, que a igreja está fazendo o papel que o Estado deveria fazer. E é lógico que a igreja faz o papel porque entende que esse é um papel que é desempenhado por essa organização. Espiritual, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Mas a gente poderia, eu acho que o Estado poderia e deveria, e a gente vem apontando para isso, ter políticas públicas que dessem suporte para essas famílias, né, porque na realidade, se o indivíduo não tem acesso a nenhuma organização religiosa, ele fica fora, né, ele não vai poder. Mas sabe de uma coisa que eu tenho visto muito ultimamente, é que pessoas que normalmente não pisariam na igreja sob hipótese alguma, estão vindo para poder ver se salvam a sua família. E claro que nós as acolhemos, elas são bem-vindas, não tem que ficar lá, mas estamos dispostos a acompanhar. É bom dizer. É bom dizer que a igreja não vai acolher somente as pessoas que são inseridas no contexto. Não, pelo contrário, pelo contrário, qualquer pessoa de qualquer religião, e é interessante assim, eu fico olhando, observando, às vezes no próprio encontro, ou depois quando a gente tem contato com a pessoa, que finda que às vezes ela fica, ou enfim, mas consegue resolver, enfim, mas de alguma forma estabelece relacionamento, fala assim, nossa, essa igreja não era nada que eu pensava que ela era. E a gente percebe que a opinião que a pessoa tinha era pejorativa, era negativa, porque ela não conhecia, mas a partir do momento de uma necessidade, ela foi ter que... E olha, que fique registrado, gente, quem fez a família foi Deus. Isso aí. Então, onde ele está presente, não é um lugar onde você procurar ajuda, não. Da mesma forma, Adão, eu vou inverter a moeda que você falou, do Estado que está ausente, que fique alerta, então, igrejas que estão ausentes nessa área, que não tem o trabalho para a família, que é uma forma, digamos assim, a oficina, nosso último encontro de casais, foi chamado oficina da família. Muito legal. Foi como se fosse uma garagem, um pit stop, carros, tudo. Por quê? Está precisando trocar o óleo, está precisando... De o mesmo jeito que um carro precisa de cuidado. Da manutenção. Precisa de manutenção, né? Os pneus precisam ser... Calibrados. Calibrados e todo aquele negócio, o motor, o óleo. O casamento também. Também. E foi sensacional. Um dia inteiro, só um dia. E esses encontros são maravilhosos, porque muitas vezes os casais que estão enfrentando aquele problema, se deparam com outros casais que já passaram por aqueles problemas. E ali se forma um grupo, esse grupo de discussão. Por isso que essas reuniões, elas giram muito em torno disso. Das rodas de conversa. E essa informação, essa troca de informação, essa solidariedade, ela é muito... Ela cria muitos outros. Você poder chegar e falar, olha, eu passei por isso e venci. E venci. Você vai vencer também. Então, isso faz todo um diferencial, né? Que são as pessoas que estão juntas e que estão trocando, estão trazendo, fortalecendo os vínculos daquelas outras famílias por conta das experiências vividas. Isso é... A gente, na psicologia, chama de grupo operativo. Acaba trazendo isso e formando mesmo outros conceitos. É muito importante. Tá certo. Bem, tem um leque aí de situações. Não há uma receita de bolo, onde todos concordamos. Porque não tem mesmo. Não tem. É muito complexo. Mas existem... Você fala, não, essas coisas eu já sabia. Por que que não está fazendo? Porque são elas que vão fazer a diferença. A gente menospreza. Mas a gente acha... Não, não. Não. Coloque alvos pequenos que você possa alcançar. Não quero resolver tudo de uma vez. Por quê? Porque, às vezes, o conflito foi construído, né? Durante um período. Uma vida inteira. Às vezes, décadas. Então, não é a pof agora que você vai resolver de uma vez. Mas com pequenas ações, você vai ver que uma coisa vai abrindo uma porta. E você entra por aquela porta. E, dessa forma, né? As pessoas, às vezes, perguntam, acham assim, eu sou ruim? Eu sou do mal? Não. As pessoas têm conflitos. Os humanos têm. O que a gente não pode é viver em conflito. Precisa tratar. Precisa cuidar. Então, assim, se tem conflito, vamos lidar e vamos tratar para viver bem. Gente, vamos combinar? A Bíblia é a Bíblia, né? Ela fala assim, ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Muitas vezes, a gente está com tanto conflito com tantas pessoas, porque a gente está em conflito com a gente mesmo. Como é que a gente vai amar alguém se a gente não ama a gente? É verdade. E Cristo fala, vem cá, vem cá, que eu estou precisando te curar. Curar esse teu coração, curar essa tua alma, fazer você entender que eu te amo como você é, você tem valor, entendeu? Você tem valor, falar, não, Deus não me ama. Quem foi que te disse? Onde é que você encontrou isso? Não é isso que está na Bíblia, não. Ele diz que Deus é amor. Verdade. Saber isso faz toda a diferença. Então, você está se autoboicotando com uma formação equivocada. Deus te ama como você é, Ele te aceita, Ele te acolhe. Pode alguma igreja ter representado o mal Deus e ter te rejeitado. Deus, não. E esse acolhimento dEle fez o que fez ver na tua vida. Começa as coisas a cair em ordem. Então, aí você começa a resolver os seus conflitos, você começa a amar a si próprio, para quem conta a partida, você consiga amar outra pessoa e tentar resolver os conflitos que você tem. A gente volta já já para se despedir. Bem, quero agradecer a vocês por esse programa maravilhoso. Eu acho que, como a gente falou, não tem receita, uma fórmula mágica. Mas há, sim, elementos que, se a gente trabalhar e ter paciência, a gente vai encontrar diferença para tentar ter uma festa em família boa já esse ano e lidar com os conflitos, de modo que essas situações possam ser resolvidas. Andréa Carrione, muito obrigada pela sua presença. Ai, amei estar aqui com vocês. Foi muito bom. E de um tema tão importante, né? Que é tão atual e que precisa realmente fazer com que a gente alerte as famílias e até mesmo a gente está se auto-alertando o tempo todo. Porque eu preciso ser aquele agente de transformação que eu desejo no outro. Verdade. Então, foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada, Rebeca, pelo convite. A gente que agradece. Liliane Lobianco, igualmente. Muito grata. Eu também agradeço, Rebeca. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Essa emissora é uma casa, né? E a gente está falando de família hoje. Eu espero que as famílias consigam refletir a respeito do que a gente trouxe aqui, das referências que a gente trouxe. E é que a gente possa entender. Família é um projeto que nasceu no coração de Deus. E que as pessoas valem muito mais do que os nossos conflitos. Com certeza. Com certeza. Muito obrigada. Então, às vezes, a gente tem que até abrir mão daquilo que a gente tanto quer. Porque essa é uma questão que, às vezes, as pessoas falam, ah, mas essa pessoa nunca liga para mim. Mas há pessoas que vão ser assim. Então, se você quer que funcione e você se vê na condição, ligue para ela. Tome a iniciativa. Até que aquela pessoa seja realmente engajada e tenha condição. Às vezes, ela está, você não sabe, mas ela está em crise. Você está bem e você não está percebendo que ela não está tão bem. E está, portanto, impossibilitada de estar tomando essa iniciativa que você aguarda como a contrapartida dela e ela não acontece. Mas você não sabe o que aquela pessoa... Se você estivesse passando o que ela está passando, provavelmente estaria agindo do mesmo jeito. E, às vezes, a gente não vê isso. Entendeu? A gente só mede todo mundo pelo que a gente está naquele momento, pelo que a gente é. Quando na vida não é assim. Então, quando a informação chega e os nossos olhos se abrem, a gente vai agir como Jesus agiu. Que é com misericórdia. Tratando a pessoa como a gente gostaria que ela tratasse a gente. Não apenas retornando a mesma moeda, mas tratando como a gente gostaria que fosse. Obrigada. A paz do Senhor para todos vocês. Boas festas. Boas, né? Que sejam muito abençoadas. E vamos terminar o programa de Cabeça para Cima com a Cristiane Fer. Boas festas. Ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos, valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos, valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor